Apesar de distante do Brasil, a seleção brasileira não deixa de comer os pratos típicos da nossa culinária. Na concentração da Copa América na Argentina, a equipe conta com um importante reforço. Este é Jaime Maciel, o chefe de cozinha, que acompanha o time desde a Copa América de 1995. Ele diz que todos os dias serve pratos diferentes, mas o arroz, a feijoada e a farofa nunca faltam. Para passar todo o mês na Argentina, a delegação levou do Brasil 100 kg de feijão preto, 50 kg de farinha de mandioca e 20 kg de goiabada cascão, além de água mineral. O cozinheiro descartou usar a água engarrafada local após o episódio da Copa do Mundo da Itália de 1990, quando a delegação argentina teria oferecido água batizada para a delegação brasileira. Peixe, vitela e frango foram os pratos principais escolhidos para o menu da noite desta segunda-feira. O chefe comanda a cozinha do luxuoso Hotel La Reserva Cardales, a cerca de 60 km de Buenos Aires, com o avental com as bandeiras do Brasil, claro, e do Rio Grande do Sul, estado onde nasceu. Ele explicou que os menus são elaborados por uma nutricionista do Rio de Janeiro e seguidos com todo rigor. Nos dias de partida, por exemplo, as carnes vermelhas e os refrigerantes são vetados e substituídos por carnes brancas, massas, batatas e arroz.